e eu vou provar um olho agora de filme gente eu acho que é muito bom meu pai e aqui vai dar um pessoal e eu vou provar fazendo uma sadinho né mas eu vou provar a gente é muito difícil abrir um plástico vende de um plástico só que eu tinha rasgado porque tava muito nervosa aí eu vou gente o negócio é duro não tô brincando não ok provado nenhum plástico aqui ó imagina se voem vocês nossa gente meu celular agora é exatamente 7 e 10 da noite dia 15 de setembro de 2023 eu ia falar 224 gente não liga tá eu não tô conseguindo abrir mas não coloca a boca vai para eu vou usar o meu meu pincel já volto gente voltei gente com o olho eu vou tentar tirar com o pincel nossa é cola vem aqui mesmo tá escutando barulho ai hoje eu tô machucando o olho eu já comi o olho com sanguinho dentro que é tipo uma gosminha só que fala que o sangue é de mentira é o sangue de mentira é tipo um docinho você é um zumbi é tipo um docinho tipo um docinho derretido entendeu meio vermelhinho que a gente a gente a gente a gente é meu deus mentira nossa olha que eu estou todo sustinho aqui gente meu celular tá bom meu celular quase caiu no chão tá bom gente eu tô conseguindo abrir quando abrir eu volto com vocês tá me demorando muito finalmente consegui abrir tá é muito difícil aqui ó muito difícil mesmo meu deus meu deus olha como ficou gente é muito oleoso nossa oleoso pai oleoso é gente tem um que eu comi que tinha dentro lá dentro mesmo vamos experimentar esse aqui fora nossa fora é muito bom aqui meu olho tirei meu olho hoje é bem ó o que tem um docinho dentro que é bem vermelhinho o que parece sangue é muito mais molinho não tem óleo e lembrando que não tem assim nem só o outro a gente já comi isso pra meter aqui você tá aqui o preto e o azul gente tem muito negócio aqui parece olho de real deixa eu tentar tirar isso aqui não vai tirar não a gente vai para de novo tá ó eu gosto daquela bala lá de tubarãozinho azul muito bom da filha e quando o preto o meu gosto eu vou comendo aqui ó gente você não segue o meu canal segue agora vamos no meu canal no meu canal é Micaela Matos com dois t com k comenta aqui embaixo você vai comer esse olho muito bom gente eu vou guardar aqui que não pode comer tudo hoje né para não ficar com diabetes e tchau curta esse vídeo e manda para outras pessoas gente tchau 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 tchau